Assada da unha de gelo que tá fazendo mal meu dedo. Olha só que dor horrível. Fui na minha manicure pra remover a unha. Quase me cago de dor, mas deu certo. Comprei remédio e um porzinho também pra pôr em cima. Eu já sou dengosa, agora tô sempre chorando por causa dessa maldita dor. Não sei o que fazer. Tá cada vez pior, tá inchado e criando mais posto. Tô muito com medo do que pode acontecer. Vou pro hospital.